Vou mostrar um negócio tão bobo, vocês vão falar, meu Deus, será que vai funcionar? Tomara que funcione, senão eu vou lembrar da minha mãe, né? Final de tarde, ah, dele, seu fiado da mãe. Vamos ver se funciona. Mas a dica é legal e funcional para muito pesqueiro. De repente vocês já usem, usam aí, alguém que gosta de pescar pirarara, tá? Mas é uma dica muito legal para se dar. Quem já escou a salsicha em T? Poucas pessoas. Muitos nem sabem o que é. Sabe o que é pescar com a salsicha em T? O que acontece? A pirarara não tem a boca grande? O pintado não tem a boca grande? Até o tambacu, de repente, pega também, que eu já peguei. Você vai escar ela e deixar ela assim, ó. Ela tem um volume maior, mais fácil de arremessar, não precisa do chumbo. Não vai precisar arremessar tão longe por causa de ser pirarara. E aqui você tem uma quantidade maior de comida. E a pirarara, vocês sabem, é como eu, né? Não é à toa a barriguinha aqui, não é dureza, viu? Então, é, pirarara. Então o que acontece? É simples, não tem segredo algum. Só falta eu achar de novo. Denis, Denis, só um detalhe que ninguém viu, mas eu vi. Bate no peito, fala que é raiz, mas corta a salsicha com a tesoura. Eu vi. Eu vi, só para deixar a rede de estrada. Tem São Paulino aqui hoje? Aqui não, né? Cruzeirense e Atlético, né? É, graças a Deus que eu sou São Paulino. Sou Bambi. Você me paga. Do lado ou do outro lado? Você dá risada, né, Fernando? Filho da... Pô, você fala isso no peito do Alexandre, mano. Logo no peito do Alexandre. Alexandre. Ah, eu não mereço, viu, gente? Tem que falar que a raiz cortou a salsicha com tesourinha. Mas que viada. Olha, isso é preconceito. Gente, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos esquecer esse cara aí, pelo amor de Deus. Ó, eu tô contratando capanga. Pago bem. Tá bom? Aqui tem um riozinho bom ali. Vai embora. Pago bem. Ô, seringa! Ô, seringa! Vamos lá. Seguinte. Ô, bora, né? Ó. Anzalzinho pequeno, mas pode ser o maior, tá? Papirará é melhor, um pouco maior. Tô usando só para vocês terem uma ideia. Venho aqui, ó. Eu faço só isso aqui, ó. Passo aqui. Subo até a linha. Beleza? Aí eu venho e faço o seguinte, ó. Coloco a salsicha. O anzal dentro, igual eu fiz ali com a goiabada cascão. Beleza? Ó. Só que aí vem um detalhe muito importante, pessoal. Macarrão. Eu tenho um pequenininho, mais fininho aqui. Mas o legal é você usar o grosso. Por que o grosso? O grosso, ele demora muito mais para deteriorar na água, tá? Então, olha que legal. Na hora de arremessar, você não arrebenta. A força não tá aqui em cima. Tá aqui toda no macarrão. Então, se for um macarrão mais grosso, põe um, dois e arremessa mais longe. Tem peso, certo? E se eu deixar na salsicha sozinho, esquece. Agora, eu vi uma coisa ontem. Mesmo depois do workshop, a gente comenta sobre proteção de peixe, tá? Eu vi um rapaz ali, até nem comentei nada e tal, mas ele participou do workshop. Eu comentei o seguinte. Vocês sabem por que eu uso o macarrão e não um pedaço de palito? Não. Mata o peixe. Se ele engolir essa salsicha, essa coisa vai furar o estômago. Eu já vi vários acontecer isso. Por isso que mudaram o tipo de pescaria, tá? Então, gente, palito de dente. Top. Isso aí, é salsicha inteirona, né? Top também. É um outro sistema. É isso aí. Mas o ideal, gente, por favor, usem, usem. Beleza? Todo pesqueiro que vocês forem, se vocês não acharem, não tiverem na caixa, pede. Normalmente o pesqueiro tem que ter isso aí lá, né? Arrumar pra você. Porque é a proteção do peixe dele, né? Muita gente tem vergonha de pedir, mas não usa palito, não. Eu já vi muito peixe morto. Cachara, até pirarara. Cachara mais, porque a cachara é mais louca, sabe? Ela põe, engole tudo e faz um mal danado. Mas vocês viram que legal, ó? Uma escaje em T. De repente funciona aí pra vocês hoje pra ganhar o prêmio da pirarara, né? Vai que dá certo, né? Vai que dá certo. Quem que gosta de pescar de anteninha também? P личo, né? E aí É E aí E aí E aí